Bom dia, crianças! Bom dia, família! Projane do Instituto Anjo Solidário Sem Algodão Doce está aqui para mais uma vivência. Projane! Crianças, e aí? Me conta, vamos fazer de conta hoje? Vamos usar a imaginação? Eba! Hoje nós vamos fingir ser uma árvore. Uma árvore não sai do lugar, não sai, crianças. Não, Projane! Ela tem raízes, né? Ficada lá na terra. E aí ela fica parada. E como vai ser essa vivência, Projane? Vamos fazer tudo o que a música falar. Vamos lá? Então vamos! Vamos para mais uma vivência! O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra quebrar, de dar um bambolê. O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra regular, de dar um bambolê. Posso também, às vezes, balançar. Mas precisa muito vento, que não pare de soprar. Posso também, às vezes, balançar. Quando nasci, a crise me pegou. Não era mais semente, mas também não tinha flor. O que fazer pra uma planta se mexer? Eu não sabe andar pelo país, mas quando olhei pra baixo, de dar um bambolê. O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar, de dar um bambolê. O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar, de dar um bambolê. Posso também, às vezes, alcançar. Mas precisa muito vento, que não pare de soprar. Posso também, às vezes, balançar. Mas precisa muita chuva, para a rifa do mundo. As flores, as vezes, vão surgir. Aquelas inseguras, vão ficar aí. As flores, as novas, vão surgir. As flores, as sentinhas, vão ficar aí. Ai, que delícia! Vou te sentir, que as pessoas seguem. Aí, as flores, as novas, vão surgir. As flores, as sentinhas, vão ficar aí. Ai, que delícia! Vamos lá! As árvores. Vamos lá! Balança! Você sai do lugar. Balança com o vento. As flores, as verdes vão surgir. As flores, as seguidas, vão ficar aí. As flores, as novas, vão surgir. As flores, as sedinhas, vão ficar aí. As flores, as sedinhas, vão surgir. As flores, as sedinhas, vão surgir. As flores, as seguidas, vão ficar aí. 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 Ai, Projane, que delícia! Nós vamos, nós nos tornamos árvores. É, uma árvore muito legal. E agora, Projane, o que é que vem? Vem uma que não precisa de folha. Aquela era as folhas e os galhos para cair. Essa não. Essa aqui vocês vão fazer assim, ó. Vai levantar o pé assim, ó. Tá? Essa aqui vocês vão descobrir que dança é essa. Agora! Vai tirar coco, Manoel, vai tirar coco. Pra dançar, vai tirar coco. Manoel, vai tirar coco. Pra dançar, Manoel, vai tirar coco. Tira coco pra dançar. Manoel, vai tirar coco. Tira coco pra dançar. Manoel, vai tirar coco. Manoel, vai tirar coco. Tira coco pra dançar. Você vai tirar coco. Manoel, vai tirar coco. É Manoel, vai tirar a cor Bater Carucar Eu dançar, Manoel, vai tirar a cor Eu dançar, Manoel, vai tirar a cor Eu dançar, Manoel, vai tirar a cor Ai, tira, Manoel Crianças Meu Deus Ah, mais pro Jânio Tem mais surpresa por aí Olha lá, olha lá, olha lá Agora, o que a pro Jânio vai fazer? Agora Agora Vocês viram que hoje tá um mix, né? Tá tudo misturado Já fomos árvore Tiramos o coco E agora Pro Jânio, o que que é isso? Ó, crianças Facinho, ó De fazer Todo material, ó Reciclava, tá? A única coisa que a pro Jânio usou foi fitas de cetim Mas isso aqui pode ser qualquer tirinha Pode ser até tirinha de papel Aí pode ser colado com cola Ou passa uma fita adesiva Você pega uma garrafa pet Corta o fundinho Aí corta ela em várias tirinhas Tá vendo? Vira essa boquinha aqui Pega umas folhas de revistas Faz um canudo Coloca aqui dentro E Tá feito o nosso A nossa Sombrinha de frevo Uhul E é isso Agora que nós vamos dançar, crianças Atenção Pernambuco Atenção Ó linda Terra do frevo Aí lá vamos nós As crianças As crianças do Seio Algodão Doce Vamos lá, crianças Eu quero que me ensine noite e dia O valor do Beabá O Beabá do Cessão Uhul As do rei Beabá da Bahia Santa Maria Dos filhos de Gandhi Uhul Beabá do Senhor do Moffi Beabá do Cessão Se bem Se poder Se esvante Se esvante Beabá do Brasil Uhul Vamos lá, Bahia Vamos lá, linda Pernambuco Norberte Uhul 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 Bandula Eu quero navegar Eu quero Lando e na fim Noite e dia Roupa longa O Beabá O Beabá Dos seus olhos Moreno bonito Beabá Do rei O Beabá da Bahia Santa Maria Baixinha Dia Dia O Cílio de Gandhi O Beabá Dos barranhos Do Beabá Do Senhor do Moffi Do Beabá Dos grandes O Chope Se esistente Sem quebrência Se escer O Beabá Do Brasil Do Beabá Dos barranhos Do Senhor do Moffi Uhul Uhul! Uhul! Um monte de beba! Uhuuu! Um monte de beba! Um monte! Uhuuu! Eita charo desse povo! Povo brasileiro! Brasil! Ai, 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 ai! Para hoje, hoje nós pulamos muito! Olha! Hoje! Todas as crianças excitaram foi tudo! Então, só me resta dizer o que? Mua! 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 Dança em bação de frevo aí! Tchau!